Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e penso que você que vê esse vídeo aqui e gostar e achar que foi útil para você, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para receber todos os vídeos bons como esse aqui, eu vou dar uma dica top aqui para você estar fazendo a sua muda de abacate aí frutificar bem mais rápido, tá? E com a espécie que você quiser. Eu tenho aqui na minha mão um abacate que já está frutificando o abacate manteiga, eu vou tirar só a ponteirinha dele, esse pedacinho eu vou tirar porque está bem herbácea, então ela já está até, eu colhi ela agora, mas pode olhar que ela está desidratando a folha, mas eu vou mostrar para vocês uma parte mais interessante que é a parte do cavaleiro, tem gente aí, pessoal tem gente que está errando isso aqui, quando nós vamos fazer isso aqui, é uma coisa muito simples mesmo, mas a pessoa erra aí nessa parte, peca nessa parte, então não vamos errar nessa parte aqui, qual parte Edson? O tamanho, o tamanho, o tamanho do cavaleiro, qual tamanho eu devo deixar o meu cavaleiro? Gente, eu vou pedir para vocês, vou pedir para vocês, por gentileza, deixa ele com 10 centímetros, mais ou menos, deixa ele desse tamanho aqui, desse jeito aqui, então preste atenção, vou tirar até mais esse pedacinho nele aqui, e pode observar que esse galho aqui, não é aquele galho que está bem maduro não, olha, ele não está cheio de algodão não, pode observar que é um galho, que ele não está cheio de algodão, E outro detalhe também, que eu quero mostrar para vocês, isso aqui é bastante importante, Edson, você está fazendo uma cunha e um galho e um cavaleiro que está muito fininho, Mas só que o cavalo também está fininho, então eu estou procurando, seguir a regra, para mim, colocar ele da mesma grossura do cavalo, Porque vocês já vão deparar com esse problema aí também, aí você vai ficar fácil de estar resolvendo, e vou mostrar para vocês o resultado top, agora vamos lá, preparar o cavaleiro, Gente, preste atenção, eu plantei um caroço de abacate aqui, para me enxertar, só que ele nasceu aqui, olha, duas, quatro, seis, ele nasceu seis mudas, Só que dentre elas, o que nós vamos fazer, nós vamos remover as mais finas, tá, nós vamos remover essas aqui, olha, que elas estão bem mais fininhas, Aqui, olha, vamos só remover as mais finas, aqui, olha, tirei as mais finas, deixei uma sozinha ali, olha, deixei só uma, tá vendo, removi essas, e deixei essa aqui, olha, Edson, precisa de ficar alguma folha? Essa é uma pergunta recorrente, por isso que eu estou perguntando novamente aqui, para vocês entenderem como funciona este processo aqui, da enxertia do abacate, Vamos lá, eu tenho esse pé de abacate aqui, que ele está com a folha, começando a 25 centímetros, mais ou menos, a primeira folha dele tem 25 centímetros, Então eu não quero aqui, é, um cavaleiro muito longo, eu quero um cavaleiro mais curto, então eu vou cortar ele aqui embaixo, olha, O que está bem pertinho da semente aqui, olha, abri aqui para vocês verem, nós estamos bem pertinho do caroço aqui, olha, então, este caroço está tirando a água para bombear para aqui, Eu deixei o cavaleiro bem curtinho, pode observar aqui que ele está, eu deixei o cavalo bem curtinho, pode observar aqui que ele está aproximadamente 10 centímetros também, Esse aqui, olha, é um dos enxertos que eu ensino meus alunos aí, olha, e é um dos enxertos mais fáceis que tem para você estar fazendo e pegar, Aqui, olha, você vai pegar o canivete nele, ou estilete, e vai puxar assim para trás, olha, para ele lascar mesmo, tá? Agora, a cunha, gente, olha, ela deve estar com pelo menos de 4 a 5 centímetros, nós vamos colocar ela, olha aqui, ó, casca com casca, tá? Aqui, olha, depois que você colocar ela, casca com casca, desse jeito aqui, ó, nós vamos para o fitilho. Então, gente, ó, essa parte aqui é bastante delicada, por quê? Porque isso aqui, ó, nós vamos ter que colocar muita força, tá? Eu vou apertar aqui, e deixar o fitilho apertar ela para mim também. Isso aqui, ó, o máximo que você puder apertar aí, sem o seu fitilho arrebentar, é melhor, tá? Porque isso aqui significa que vai pegar mesmo. Pega aí uma planta que esteja com ceiva, tá? Um cavaleiro que esteja com ceiva, um cavalo que esteja com ceiva. Você vai fazer, que vai dar bem curtinho a sua enxertinha aí, ok? Preste atenção. E agora aqui, nós vamos colocar a sacolinha, a famosa sacolinha que não pode deixar de colocar, vamos amarrá-la embaixo do enxerto, tá? Por que embaixo do enxerto? Porque quando ela suar, não vai escorrer água no seu enxerto. Então, desse jeito aqui, ó, eu posso preparar esse abacate aqui, ó, para mim colocar ele em vaso, e ele produzir muito, mas muito rápido mesmo, tá? Só vamos recortar o fitilho aqui, e vamos deixar ele aqui mesmo, neste lugar. Mas eu vou mostrar para vocês a outra mudinha, e já vou retirar o fitilho dela para vocês verem também. Aqui, gente, olha. Eu vou mostrar um para vocês, que eu fiz com o cabinho um pouco mais longo. Preste atenção, gente. Que legal. Olha que maravilhoso, olha. Olha as folhinhas como está, gente. Muito bem brotadinho. Vamos tirar o fitilho. Gente, na verdade, não tire, quando vocês fazerem o seu aí, ó, não tire o fitilho assim não, tá? Deixa o fitilho. Eu vou tirar aqui, porque eu estou fazendo o vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês que realmente é um enxerto de sucesso. Então, eu preciso de tirar para que vocês vejam que realmente é um enxerto. Mas você, com o seu enxerto aí, esse fitilho aqui é o último que você vai tirar. Você pode deixar ele aí de 60 a 90 dias. Você pode deixar esse fitilho aqui. Não precisa tirar, tá? Gente, olha como está saradinho, gente. Está muito bem sarado, né? Broto que vocês veem aqui para baixo, no cavaleiro, pode arrancar tudo, tá? Tudo quanto é broto que brotar aqui, e já pode arrancar aí. Que legal. Se vocês gostaram, deixe aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo para mais pessoas verem ele aí, ó. E pode estar plantando em vaso que daqui a um ano, um ano e meio, mais ou menos, esse pé já vai estar frutificando. No mais, vai aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva. E aí